TV Câmara Informa Representantes do Consulado Honorário da República da Guiné-Bissau, um país africano, visitaram a Câmara Municipal de Marília. A finalidade é realmente fazer essa sinergia, haver uma troca de experiências entre o governo da Guiné-Bissau e Marília, a gente aprender, a gente também contar para as pessoas aqui, para os vereadores, qual é a nossa experiência lá e poderemos trabalhar juntos em políticas públicas que sejam de apoio para ambas as comunidades. Eles foram recebidos pelos vereadores Maurício Roberto e professora Daniela. O chefe de gabinete, Sandro Spadotto, também participou do encontro, representando o presidente Marcos Rezende. A visita também foi acompanhada pelo assessor de relações internacionais da Universidade de Marília. Percebemos cada vez mais a capacidade de interlocução de Marília com outros países. Isso, como sempre destacamos, é muito importante para o processo de internacionalização e também para o fortalecimento da paradiplomacia, que é essa diplomacia feita por atores não centrais. Então é isso, a capacidade de Marília de se relacionar com outros países. Estamos muito felizes com isso, como instituição educacional, que no caso é o Unimar, através do Departamento de Relações Internacionais, mas ficamos felizes que isso também está se expandindo para a área comercial, possivelmente para a cultural e também aqui na área política. Esse não é o primeiro contato entre Marília e o país Guiné-Bissau. Desde 2013, as visitas acontecem. Estamos continuando essa proximidade do trabalho e para nós a presença aqui é importante. Dentro da Casa do Legislativo é o primeiro que se determina a lei. Então, porém, estamos aqui para essa questão de incentivar essa parceria. Para nós é motivo de satisfação esta nossa visita aqui à Câmara de Marília. A Guiné-Bissau e o Brasil são países amigos e irmãos, portanto, nós achamos que devemos continuar a estreitar este laço de amizade entre os nossos povos e, neste caso, em particular, a juventude da Guiné-Bissau e do Brasil. Agora estamos aqui em Marília com o propósito de estabelecer contatos com autoridades locais, com a Câmara, no sentido de a juventude da Guiné-Bissau e a juventude de Marília poderem andar juntas. Os representantes do país africano e os vereadores debateram maneiras de desenvolver ainda mais parcerias e trocar experiências para o aprimoramento nas áreas de educação e agricultura, por exemplo. É muito gratificante nós recebermos pessoas de outro país, na nossa cidade em específico. É um orgulho porque é o nome da nossa cidade que vai sendo alavancado para outros lugares. Então, falar que é muito importante e, principalmente, esse intercâmbio que há essa possibilidade de alunos de lá virem para cá, para a cidade de Marília, estudarem, principalmente na nossa universidade, na Unimar. Eles falando dessa troca do comércio, da questão das cidades terem essa experiência entre comércios. Então, eu fico muito feliz e também a troca de experiência entre legislativos. Um país é diferente do outro, uma cidade é diferente da outra, mas quando há possibilidade de trocas, de experiências, isso é crescimento. Então, todo mundo está aberto para isso. E, claro, é de fundamental importância nós termos essas relações. E fico muito feliz, nesse momento, principalmente falando da educação, essa experiência que o secretário da Educação, o Helter, pôde passar para eles, para eles terem conhecimento da nossa rede, que é uma rede brilhante. Então, assim, eu acho que hoje nós saímos ganhando com essas trocas. E ficou agendado aí encontros futuros e eu estou muito animada em relação a isso. Eu falo que, como vereadora, a gente tem muito o que crescer. E, claro, Guiné é um país novo, 46 anos. A cidade ali é uma cidade grande e que tem muito a contribuir conosco. Então, eu falo que hoje nós saímos ganhando com essa visita. O Poder Legislativo, fazendo essa ponte entre o consulado da Guiné-Bissau e a nossa cidade, eles trouxeram aqui, mostraram, na verdade, para a gente, por ser um país que tem apenas 46 anos de independência, eles dizem que tem uma possibilidade enorme de investimento naquela cidade. Então, é uma fala também direcionada aos empresários que querem se instalarem naquele país, até porque existe comércio para qualquer segmento. Então, é uma fala também para os empresários que querem investir. Por um outro lado, também, eles querem adquirir alguns produtos da cidade de Marília em especial. E, por um outro lado, é ter um protagonismo juvenil. Eles estarão na Secretaria de Assistência Social justamente para falar com alguns jovens, com algum segmento de jovens, para ver como são as tratativas com esses grupos para levarem para lá essas experiências. Então, fica aí uma fala também direcionada tanto para os jovens, quanto para os empresários marilhenses que podem ou adquirir produtos de lá, ou, melhor ainda, se quiserem se instalarem lá na cidade ou no país de Guiné-Bissau, existe essa possibilidade, existe esse interesse por parte do consulado e do país.